Música Estamos aqui mais uma vez, 10 Best, o portal do Tatuapé com um velho conhecido nosso, um velho parceiro do 10 Best que é a Valentina Pizzaria só que agora a Valentina tem uma novidade para todos nós é a Valentina Pizzaria em Pedaços você não pode perder essa oportunidade de conhecer uma pizzaria onde você pode escolher todos os tipos de pizza você pode experimentar todos os tipos de pizza nós iremos mostrar agora para vocês como é que funciona a casa 10 Best, o portal que está sempre mostrando novidade para vocês Música Bateu aquela vontade de pizza? mas quer saborear diversos tipos e vários pedaços? então você vai adorar este lugar que eu estou Pizzaria Valentina em Pedaços aqui você come diversos sabores, vários pedaços irresistível não é mesmo? Música 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 Um local extremamente agradável para vir com a família amigos casais e namorados venha conferir isso pessoalmente você também Música 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 Música